Senhoras e senhores, com a palavra o Presidente da República, Jair Bolsonaro. Senhor Presidente Collor de Melo, Senhor Governador Ibanez, Flávia Ruda, Ministros, Senhoras e senhores, boa tarde. Há poucos meses, transferimos para o Estado de Roraima 2,7 milhões de hectares de terra, que era da União. Já em processo de andamento, com algumas glebas já definidas, concluiremos, até meados desse ano, a transferência para o Estado da UAPA de mais 1,6 milhões de hectares de terra. Ao longo do nosso mandato, 3 anos e 3 meses, apesar de problemas durante a pandemia, que nos tolheram de exercer algumas ações com a velocidade que queríamos, titularizamos por todo o Brasil, mais que os governos FHC, Lula e Dilma, no tocante à titulação de terrenos ocupados por aqueles beneficiados com a reforma agrária. Aí é um capítulo todo especial. vocês não têm visto em nosso governo ações do MST, que aterrorizava o campo. Além das armas que nós distribuímos para pessoas de bem, também a titulação tirou o poder dos chefes do MST de manobrar. Pessoas humildes, que como não tinham nada em definitivo, se submetiam aos caprichos desses marginais. Se bem que o que fizeram com estes, o MST, ao longo desse tempo todo, marginal é até um elogio para suas lideranças. Vamos agora para a área urbana, como estamos tratando aqui. Eu e o Banês vivemos como num condomínio. Temos as mesmas áreas em comuns, temos os mesmos sentimentos, os mesmos clamores. Ocupamos, contrariando a física, o mesmo espaço. E o bom entendimento entre os nossos governos leva a ações onde, na ponta da linha, o beneficiado é a população. Se beneficiam ricos e pobres, sem exceção. O trabalho do Paulo Guedes não é tirar de quem tem para dar para quem não tem. É tirar da União e passar para os estados. E, por vezes, os estados vão repassar para municípios, que, na ponta da linha, bem sabe o que fazer melhor para a população. Então, esse trabalho aqui, com a participação da nossa ministra Flávia Ruda, que foi escolhida para ser ministra, também, pelo trabalho que ela teve como presidente da comissão de orçamento da Câmara. Veio para uma área adequada. Se bem que, ali, a barra é pesada. Os conflitos são enormes. E ela atende 594 parlamentares. E nós sabemos, quem tem noção de como é, como são os parlamentos pelo Brasil, a dificuldade, por vezes, de relacionamento. E ela se conduziu muito bem na frente dessa missão, sem, obviamente, deixar de ter tempo, também, para tratar aqui desse grande Distrito Federal. Então, um trabalho impecável dela, que culmina na data de hoje, para atender em torno de 22 mil famílias da região de Vicente Pires, terra onde ela nasceu, levando essas pessoas paz, tranquilidade e a garantia de ter algo de concreto em suas mãos. No caso, um documento que diz que aquela terra pertence àquela pessoa. De imediato, isso já se valoriza. E vocês sabem que o que fizeram ali, a partir de agora, qualquer benfeitoria, fica para você, seus filhos e seus netos. Então, é um trabalho excepcional, fantástico. E isso, Flávia, não é virtude minha ou sua, é nossa obrigação, como é a obrigação do Ibanez também, trabalhar nesse sentido. Então, agradeço a Deus pela missão de estar à frente do Executivo Federal, poder contar com pessoas maravilhosas do meu lado, que são ministros, são secretários, são servidores, não só federal, como do Distrito Federal, que nos ajudam a bem conduzir essa política que leva a paz, tranquilidade e felicidade a todos vocês. Parabéns, Vicente Pires, um abraço, Flávia Ruta. Está encerrada esta cerimônia. E aí E aí E aí Obrigado.